Música A Prefeitura Municipal Jaiba através da Secretaria de Agricultura Familiar trouxe o meteorologista Francisco Assis Giniz para apresentar sobre o clima e tempo em Jaiba para os produtores, agricultores e pesquisadores com o objetivo do planejamento sobre os plantios na região e menos perda na produção com as previsões Em Jaiba, no Norte de Minas, já estamos aqui com o meteorologista, o doutor Francisco de Assis inclusive atende também a MIPA lá em Catuti, aqui no Norte de Minas Hoje com a presença do prefeito Reginaldo Silva, trazendo o meteorologista aqui na cidade para explicar sobre o clima, o tempo, que é uma coisa, relação diferente que hoje aprendemos com o professor Fala para a gente sobre essa diferença que foi relevante para mim, inclusive Exatamente, porque existe uma diferença entre previsão de tempo e clima e previsão de clima que a população confunde muito, pensa que é a mesma coisa Não somente aqui, em geral acontece muito isso Por exemplo, previsão de tempo é você saber se tal dia, como é que vai ficar o tempo A gente diz, ó, no domingo o tempo vai ser de sol com poucas nuvens, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 34 graus Agora se perguntar, e como vai ser o tempo no dia 15 de novembro? Não tem como saber essa previsão, porque previsão do tempo só vai mais no máximo de 10 ou no máximo 15 dias, só chega até aí Agora quando vai dizer, e o mês de novembro, como é que vai ser em Jaiba? O mês de novembro vai ser o mês chuvoso, com chuvas acima da climatologia e temperaturas médias se comportando de 27 a 29 graus Aí está dizendo a condição de clima durante o mês de novembro Então existe essa diferença bem significativa de uma coisa para outra Qual que é a importância para os produtores, inclusive teve também aqui pesquisadores no centro de eventos para o clima, para o meteorologista trazer para os produtores o clima? Isso aí é uma boa, vamos dizer assim, uma boa pergunta, porque a informação meteorológica a informação de tempo e a informação de previsão climática que a gente fala pela frente a informação do fenômeno da laninha que deve persistir durante a primavera como é que vai ser a chuva durante a primavera a cada mês Isso é muito bom porque dá um fortalecimento e dá também um forte planejamento para tomar a decisão do agricultor, para ele saber o que vai plantar e o período que ele vai plantar de acordo com o início das chuvas que é dito exatamente durante a palestra Prefeito Reginaldo Silva, é importante trazer aqui o meteorologista Francisco Assis para esclarecer também não só os pesquisadores, mas também os agricultores e produtores da região aqui de Jaiba Como que é para você trazê-lo aqui, que é a primeira vez, inclusive, e mostrar para o público? Esse é o nosso trabalho através da Secretaria de Agricultura e Agricultura Familiar da nossa secretária Tuane Arianna de ter o nosso professor Francisco de Assis que já faz um trabalho de previsões de tempo de chuva na região de Catuti na parceria com a MIPA, nos produtores de algodão Então a secretaria teve essa iniciativa de trazer esse estudioso da meteorologia para que possamos orientar os nossos produtores nos seus plantios para que ele possa, que tenha menos perca na decisão, no plantio, no momento de cearar sua terra e hoje a gente viu ele aqui passar uma bela previsão que teremos chuvas no mês de outubro, acima da média, mês de novembro e mês de dezembro e queremos, se Deus quiser, manter isso constante trazendo aqui o nosso professor no início de janeiro, no início do próximo semestre de 2023 para que ele possa fazer a previsão também dos próximos meses Então é um incentivo da Secretaria de Agricultura para poder orientar e dar condições do produtor tomar as melhores decisões para que ele possa ter sucesso nos seus plantios à anaesthythmica e no início do particular A gente já via Lincoln Trump LeBone, que a detto assim, se tornou na cidade e com 19 três-luzosa no início do maior e com 20 três-luzos e com 20 três-luzosas